Bora pra mais uma live Continuando com o tema De gestão de projetos Ontem a gente falou de Metodologia cascata E hoje a gente vai dar continuidade Falando De métodos Agiles Ou mais precisamente de Scrum A gente tem vários métodos O Scrum não é o único Mas eu acredito Que seja o mais usual Que a galera mais usa, o pessoal mais usa Nas empresas, é o que a gente usa No dia a dia Então Bora lá Defina a Jail Defina a Jail Difícil Eu acho que a gente pode Falar de a Jail O nome É meio que diz Como que funciona Só que O ponto principal dele É a forma com que as coisas Elas são Mudáveis Digamos assim Então Ele faz com que Você tenha mais Você consiga mudar As coisas no meio Ou decidir As mudanças De projeto Decidir como Como vai tocar Tipo No meio Do que está acontecendo De forma geral Ele te dá mais Autonomia Digamos assim Para mudar Flexibilidade Deixa o projeto Mais flexível Essa é a palavra É isso aí Boa Falando um pouco mais Mais precisamente De Scrum O Scrum Ele tem algumas Que a gente chama De cerimônias Alguns pontos Que Alguns eles consideram Que Você não pode Remover Para você Ter o Scrum Você precisa ter Essa cerimônia Na sua Metodologia Mas o Scrum Ele é totalmente Personalizado Você pode pegar Algumas Algumas das cerimônias Não fazê-la Ou alterá-la Conforme a sua necessidade Uma das principais Cerimônias Que a gente tem Dentro do Scrum É a planning A planning Eu acho que É uma das Principais E uma das mais Importantes Se não A mais importante Porque a planning É onde você Vai sentar Todo mundo junto Você Com o PO Então dentro Dentro do Scrum Você tem alguns papéis Esses papéis Seriam o PO Que é o Product Owner Que é a pessoa Que é a dona do produto Você tem o Scrum Master Que é a pessoa Que vai Fazer as cerimônias Que ela vai Ditar O que acontece Quando acontece E tudo mais E você tem os developers Os Scrum Members E Um dos pontos Então Do plane Da planning Todo mundo Está na mesma página Basicamente Eles pegam Um item de backlog Também Algo específico Do metodologia ágil Backlog Quando você tem Uma tarefa E ela está lá Para ser executada Mas você ainda não sabe Exatamente Quando ela vai ser executada Então ela vai Para um backlog E quando você pega Essa tarefa Para ser executada Então ela vira Uma tarefa Não mais um backlog Alguns também Chamam de User History Então Uma vez que você Pegou o backlog Você vai destrinchar ele E explicar para todo mundo O que está acontecendo O que é aquela tarefa Criar a tela De Cadastro de produtos Então Você vai ter detalhadamente Lá o que tem que fazer E todo mundo discute Óbvio que esse exemplo Que eu dei Pode ser até grande Porque a ideia Do Scrum É você quebrar ao máximo As tarefas Não ter tarefas grandes Tipo como eu falei Criar uma tela de produto Essa tela de produto Você pode quebrar Em várias telas Pode criar Quebrar ela Em criar O botão salvar Criar A opção de ler Os dados do banco Criar Uma validação De uma tela Você pode Quebrar ela Em pedacinhos E isso que torna O Scrum Ágil Que você quebra Em pedaços E faz entregas Mesmo que pequenas Então Vamos supor Que a sua primeira tarefa Seja fazer O desenho da tela Então você vai Entregar a tela Por mais que o botão salvar Não esteja funcionando O cancelar Não esteja funcionando Por mais que o grid Não esteja funcionando Você já entregou Alguma coisa E como eu falei ontem Quando Quando o usuário Começa a ver Começa a brotar a ideia Isso é muito normal Ele começa a ver A tela Começa a ver A coisa acontecendo Na frente dele Ideias começam a brotar Ele fala Nossa Agora que eu visualizei Pode ter esse botão aqui Pode ter isso aqui Pode fazer isso Pode fazer isso E isso é uma das Uma das grandes Coisas do Scrum Porque Essas ideias novas Elas vão entrando No backlog E uma hora Você vai tratar Elas também É importante A gente frisar Que apesar De estar bem flexível E você poder Você ter a A capacidade de mudar A planning Ela serve para ser seguida Então você entra Todo mundo na planning É planejado O que vai ser feito No próximo Na sprint Que a gente chama Sprint É um intervalo De tempo Entre uma planning E a próxima Sim E tem que ser feito Dentro desse sprint O que foi definido Na planning A sprint É algo que permite Customização Exatamente Se você for olhar A documentação Do metodologia Agile Ele recomenda Um sprint De 30 dias Eu trabalhei Com muitas vezes Com um sprint De 15 dias E hoje eu trabalho Com um sprint De 7 dias Então é algo Que é totalmente Mutável Vai depender Da velocidade Do time Vai depender Dos projetos Que você tem Vai depender De n fatores Até de budget Você pode influenciar No tamanho Do seu sprint Exatamente Mas é importante Que o que tenha Se definido Na planning Seja feito Durante o tempo Da sprint Não chegar no outro dia A gente fez a planning E aí uma planning Que é mal feita Acontece isso Você não planeja direito Não deixa todo mundo Na mesma página E no outro dia Muda-se tudo Que foi feito Na planning Então você já fugiu Totalmente do método Aí você já está desenvolvendo Em qualquer coisa Que não seja Método ágil Exato Então O método ágil Também serve para isso Para deixar todo mundo Na mesma página Além de flexível Fica todo mundo Sabendo O que vai ser entregue Sabendo O que Foi planejado E aí Quando surge O desenvolvimento Quando a gente tem Algo em mão A gente consegue Aí sim Tomar a decisão Nas próximas planas De mudar Ou não Seguir Com o que tinha planejado Lá anterior Ou não É cara Isso a gente falou ontem Na verdade Algumas empresas Elas Têm dificuldade Com o ágil Principalmente No que tange Ao faturamento Ao que tange Ao Financeiro Porque O ágil Você não consegue Mensurar o tamanho Do seu projeto Você tem um escopo E você tem Uma carga Do seu time Olha eu tenho um time De dois devs Então Cada dev Faz 168 horas No mês Você vai multiplicar Por dois E você vai ter Meio que a carga De desenvolvimento Sim Ah eu tenho um funcional O meu funcional É part time Então você tem Mais 80 horas No projeto Então Você tem Aquela carga horária Mas você não sabe Exatamente Quanto tempo Um projeto Vai durar Você tem uma estimativa Mas não Uma precisão E alguns clientes Sofrem com isso Justamente Porque não conseguem Ver o fim Da coisa Só que eles Não olham Para o ganho Que foi o que o Arthur Acabou de falar Da forma como É flexível Você entregar algo De valor Para o cliente Porque isso Que é o principal Ponto do Scrum Do método de ágil Na verdade Não só do Scrum Entregar coisas De valor Entregar para o cliente O que ele espera De fato receber Não entregar algo Depois de 5 anos E que ele vai Simplesmente Olhar para aquilo E falar Isso não me serve mais Está defasado E jogar no lixo Se você faz Entregas curtas Em intervalo de um mês Ele já tem algo Palpável Para ele É uma pequena parte De um todo Essa é uma grande Diferente Se ele quiser mudar Ele muda Se ele fez hoje Amarelo Você vai falar Para ele Olha Eu só consigo Mudar para azul Na próxima sprint Tudo bem Ele vai usando amarelo Até você mudar Para azul Então ele consegue Mudar isso É diferente De você entregar Um projeto inteiro Em amarelo E no final Ele fala Então a cor da minha empresa Mudou para azul E vai ter que mudar Tudo de novo Uma das dificuldades Também que a gente Que a gente vê Bastante nos clientes Principalmente em cliente Grande É a tomada De decisão Porque normalmente O PO Nem sempre é uma pessoa Que vai ter Uma Sei lá Uma cadeira Lá na diretoria Ele vai ter que escalar Isso até chegar Na diretoria E numa empresa Grande Para escalar Até chegar Numa diretoria É aquele um mês Então já não virou ágil Porque o time Ele está sendo pago Ali na sprint E a gente Vamos supor Que a gente esteja Numa sprint De uma semana Que o Fernando falou Para o cara Falar com o diretor E ter a resposta Do diretor E para o diretor Ter o ok Da vice-presidente Não sei Ele vai demorar Quatro dias Então foi-se Uma sprint Em uma tomada De decisão E não andou o projeto E aí entra tudo Em review Entra tudo em backlog E isso de fato Acontece muito Porque Exatamente A gente está falando De metodologias De agilidade De entregar O que o cliente De fato Vai precisar De fato O que ele quer E quando a gente fala Por exemplo De uma regra de negócio Que torna O desenvolvimento inviável Ou que aquela mudança Vai trazer um benefício No desenvolvimento Como um todo Você precisa De tomar as decisões De todo mundo Então é o que ele está falando Vamos supor Um caso que já aconteceu Com a gente De a forma Como era feito Um cálculo Estava errada A gente precisava Corrigir a forma Que era feito Esse cálculo Só que Para a gente Corrigir a forma Que estava feito Esse cálculo Teria que levar Até o VP Até o presidente Então Foi algo Que não aconteceu A gente fez o projeto Fazendo o cálculo Errado Porque não teve Ninguém com bala Na agulha Para poder mudar O projeto E falar Olha realmente Está errado Vamos mudar Esse cálculo Então No meio de um projeto A gente descobriu Que existia um cálculo Errado E esse cálculo Continua errado Então É triste Mas Acontece Esse é o ponto Que a gente falou ontem E que comentaria hoje Das empresas Não terem A maturidade Para lidar Com Métodos ágeis Porque hoje em dia Pelo menos Pelo menos Na maioria das empresas Que eu trabalhei Tem essa cultura Das pessoas Não ir lá E colocar a cara E falar Que tem que mudar E bater no peito E dizer o porquê Ele vai sempre escalar E vai sempre jogar Para alguém Porque Ou então acontece Alguma coisa Que está errada No projeto Aí fica naquela De achar quem está errado Ao invés de achar a solução E nisso Vai uma sprint Duas E vai indo Até que As pessoas decidem Que é melhor Fazer cascata E aí volta Para mais do mesmo O Kaique perguntou Qual método Para gerenciar Qual ferramenta A gente usa Como que é feita Essa forma Cara Hoje na empresa Que eu trabalho A gente usa o Gira Embora ele seja Para algumas coisas Até muito complexo Ele funciona Não vou dizer Que é a melhor Ferramenta do mundo Eu acho que ele É pesado Para o que ele Se propõe a fazer Mas ele funciona Integra Com várias coisas Que te ajudam Existe o Trello Que é a ferramenta Mais comum Para uso De controle De versão Para controle De projeto Desculpa E Só que Ainda assim Dependendo da empresa Que você trabalha Pode ser que você Não consiga usar o Trello A gente já passou por isso De empresas Que falaram Vocês não podem usar o Trello Por que? Porque são De graça Os caras não deixam Você usar o Trello Então ainda existem Empresas quadradas Que não estão maduras Então existe Ferramenta da Microsoft Para gerenciar isso Existe Ferramenta Inúmeras ferramentas Gratuitas Para gerenciar isso O principal São ferramentas Que te deem Um Kanban Kanban É um É um quadro Onde você vê As tarefas Mas você não precisa De ferramenta eletrônica Para isso É óbvio que Nos dias atuais Uma ferramenta eletrônica Ajuda muito Imagina o nosso caso Onde A minha empresa É nos Estados Unidos Eu trabalho no Brasil E tem gente no Rio Tem gente no Acre Tem gente no Canadá Não tem como Ser uma lousa Com os post-its Eu acho que Se você jogar Scrum No Google A primeira imagem Que você vai ver Vai ser de um post-it Colado Num quadro Então Eu acho que O post-it Ele é bom Quando você tem Um time local Inevitavelmente Eu preferiria O Post-it Em vez de Um digital Agora Se você tem A flexibilidade De trabalho remoto Não vai servir Porque ninguém Vai estar lá Olhando o post-it O post-it Tem o seu peso Porque você vai olhar Todo dia Para aquela tarefa Passar e ver Que o seu cara Está lá E você não mexeu nele Agora a ferramenta Você simplesmente Não abre E pronto Então tem Os dois lados Mas existem Inclusive Uma ferramenta Da própria Salesforce Que você consegue Instalar dentro Da sua org Que chama Agile Accelerator A ferramenta Que a Salesforce Utiliza hoje Para os seus movimentos Então Ela utiliza A metodologia ágil Baseada no Scrum Não é o Scrum Baseado no Scrum Mas você adapta Facilmente Para qualquer coisa Dentro dos seus forms Inclusive O Kanban Que a gente tem Dentro do Hoje Do Lightning É pensando nisso A facilidade Que a gente tem De mover Um post-it De um lado Para o outro Imagina Num quadro Kanban É exatamente isso Veio disso De forma ágil De forma Com que o seu Vendedor Tenha facilidade E é por isso Também Que o método Ágil Está aí Para que a gente Lide com as coisas De forma Mais fáceis Porque como o Fernando Estava dizendo A ideia é segmentar Então vamos supor Que a diferença Num método Cascata A gente fala Que vai entregar Uma tela de login Então está lá Um card Tela de login E nesse card Tela de login Vai-se Sei lá 60 horas Vamos supor Quando a gente Está estimando Isso na cascata A gente coloca Tela de login De 60 horas Quando a gente Vai estimar Isso no agile A gente tem Que colocar Tela de login Input username Input password Botão entrar Backend Design da tela Tudo isso Segmentado em 2 horas 4 horas 5 horas E aí sim Você tem A tela de login No final Que vai acabar Saindo muito mais rápido Você quebra Em tarefas menores E essas tarefas menores Você consegue Dar uma maior precisão Para ela Então é muito mais fácil Você mensurar O tempo que você levaria Para fazer Um botão salvar Do que Mensurar Toda uma tela De login Com backend Com comunicação Com serviço externo Com validação de dados Com mensagem para o usuário E tudo mais Sim Aí que entra aquela gordura Se você acertou Naquele pedacinho E depois você acertou No outro pedacinho Em outro pedacinho No total Você acaba acertando Muito mais Essa eu vejo Como grande vantagem Do Ajá Não quer dizer Que você vai acertar 100% do tempo Óbvio que não Pode ser que você fale Ah meu botão salvar Eu vou gastar 2 horas E você leve 8 Né Exato Errei Mas inclusive No Scrum Tem algo Que te ajuda Com isso Né Você tem um velocity Que ele te dá A velocidade Do time Então você consegue Mensurar isso Se você está acertando Ou não está Quanto você está errando E usar isso Para tomadas De decisões Também Para sprint futuros É E aí Então a gente falou A gente falou A gente falou Da planning A gente falou Do backlog A gente falou Do kanban A gente falou Da sprint O que mais que a gente tem A gente tem Ads dailies Que é também Um dos principais E que você não pode Eliminar Se você eliminou A dele Tem coisa errada E o que é A dele A dele é basicamente Você tirar 15 minutos Do dia A recomendação É que seja feita De pé É óbvio Que no meu caso Trabalho remoto Eu vou fazer sentado Mas você tem um time É feito de pé Olhando para o board Com os post-its E o time todo Eu já participei De projetos assim A gente chegava Todos os dias Parava na frente do board Olhava os post-its E cada um falava Estou fazendo isso Ontem eu fiz isso Hoje tenho isso Para fazer E isso aqui Está me pedindo Basicamente São as três perguntas Que você responde Na dele O que eu estava fazendo O que eu estou fazendo Hoje E o que está me impedindo De prosseguir De terminar essa tarefa Hoje O intuito disso Com o time É justamente Por exemplo Se você tem um problema O time consegue Participar do problema Porque às vezes Alguém pode ter a facilidade Pode ter já acontecido Esse problema E aí já consegue resolver De forma mais rápida Ou enfim Todo mundo pensando junto Resolve de forma mais rápida Ou até mesmo Quando você tem um problema Que depende de uma tomada De decisão Aí entra o papel Do Scrum Master De olhar para aquele ponto Que você E fala Olha Estou com problema Porque para esse ponto Aqui eu preciso De uma atualização X, Y, Z Ah, está bom Então o Scrum Master É o responsável Por pegar aquilo lá E desimpedir Então ele faz o papel De desimpedir Alguma tarefa Que esteja Em block Dentro do Kanban A gente tem Algumas coluninhas Então a gente tem O backlog Como a gente falou Tudo é para o backlog A gente tem o to do Que é o que tem Para você fazer Dentro daquela sprint Você tem o doing Que é o que você está fazendo O done Considerado feito E o block Que é alguma tarefa Que você não consegue Concluir por algum motivo Isso é o mínimo Você pode criar Na verdade É aberto Para você criar Quantas colunas Você quiser Isso que eu falei É uma coluna Ao mínimo Que você usaria Num Kanban No Salesforce A gente vai ter No Salesforce A gente pode ter Algumas outras Por exemplo O teste Que é Assim Falando de consultoria O que muda Nesse cenário É Normalmente o P.O. E o Scrum Master Vão ser do cliente Porque o Scrum Master Como ele é O que desimpede Ele tem que estar lá dentro O P.O. Tem que conhecer Do produto E é o que tem que estar lá dentro A gente vai fazer A parte do desenvolvimento E aí a gente pode fazer A parte do teste Só que a parte do teste Também tem que estar com eles Então normalmente A gente divide isso Entre a gente E o cliente Agora quando você está Dentro do cliente Provavelmente vai ser Como o Fernando disse Tipo São 3, 4 colunas Porque está tudo Dentro de casa Então a gente consegue Resolver tudo Dentro de casa É que quando você Vale fazer a certificação A minha opinião Sobre a certificação Do Scrum É o mesmo De você fazer IAG de 10 anos E pegar o certificado No dia a dia real O certificado Não vale de nada Porque O que adianta Você chegar Para uma empresa americana Com seu certificado De inglês Embaixo do braço E você Quer conseguir Fazer uma entrevista Então o certificado Não vale de nada Tanto que Quando você faz Um currículo Em inglês Não faz sentido Você colocar Que você tem Inglês avançado Inglês intermediário Eles não querem saber Você precisa ter inglês Precisa se comunicar Entendeu Se você fez IAG de 10 anos Pouco importa Eu acho que é a mesma coisa Do Scrum Óbvio Você ter uma certificação Scrum Vai valer ponto Dependendo da empresa Se for uma empresa Muito grande Sim Agora Dependendo do tamanho Da empresa Não vai fazer diferença nenhuma Você fazer acontecer Utilizando o Scrum Aplicando o Scrum Aplicando a metodologia Ágil Vai valer muito mais Do que tinha o certificado É E é o mesmo que eu falo Para a certificação Sense Force Não adianta nada Você ter uma certificação Sense Force E você não está no mercado Então você pode ter Três certificações Sense Force Se você Se quer começou A trabalhar com Sense Force Se você está dando um tiro Eu não vou errado Eu acho que o segredo Para trabalhar assim Você vai entrar em uma empresa Que você está vendo Que eles estão fazendo Que eles usam o método Agile Assim O segredo é trabalhar Porque Diariamente Você é cobrado Não é algo complicado É Não é Não é algo complicado É algo extremamente simples E ele foi feito Para ser extremamente simples Então É algo que Qualquer um Pegaria muito facilmente Quando trabalhar com o Scrum Os que não se adaptam Como a gente falou São empresas Que não se adaptam Por burocracias Da própria empresa Sim Mas falando assim De De pessoas E Nesse tempo Que a gente está Trabalhando remoto Também dá para dizer que Assim Se você Se acomodar Se o cara Que ele Pensa muito antigo De cascata Cara Você vai rodar Eu já vi acontecer O Fernando Já viu acontecer também E não tem como É como eu falei Diariamente você é cobrado Todo dia Você tem que apresentar Entre aspas Resultado Se você não apresentar Resultado Você tem que mostrar Um esforço Pelo menos Algo que você esteja travado Por que você está travado Enfim Porque se você ficar Achando que Ah não Travei Vou então Sei lá Fazer qualquer outra coisa Aqui No outro dia Eu vou te perguntar Por que você está fazendo Qualquer outra coisa Que não aquilo Que você deveria Então Exato Isso é uma vantagem Do Scrum Metodologia ágil Comparado com o Cascata Porque a evolução Ela é diária Você consegue ver Dia a dia Como está indo a coisa Diferente do Cascata Você fala Peguei isso aqui agora E te entrego daqui Duas semanas Daqui duas semanas Você vai saber Se ele está lá Realmente trabalhando Ou não Ele pode chegar No último dia E falar Atrasei Vou precisar De mais um dia Arthur? Acho que o Arthur caiu Bom Enquanto ele não volta Deixa eu falar Opa Voltou Voltei Está vivo? Estou vivo Vamos falar Do que mais Que a gente tem Outra cerimônia Que a gente tem Importante É a retrospectiva E isso eu vejo Que algumas empresas Não fazem Pecam Pecam por isso Por que? A retrospectiva Ela permite Você analisar Na sua última sprint Na sprint Que você estava trabalhando O que você fez de certo O que o time fez de certo O que o time fez de errado E o que fez de certo Replicar E o que fez de errado Tentar corrigir Então isso é muito bom Para a evolução do time Porque você consegue Ter essa evolução Constantemente Por exemplo Vou dar um exemplo Bobo aqui Ah, o time errou O que a gente fez de errado Mensurar A gente mensurou errado E o que a gente estimava Que ia fazer em Sei lá 80 horas do time E a gente fez Nem a metade Do que tinha que fazer Quer dizer Eu errei feio De certa forma Isso acontece no começo Ou alguma coisa Que a gente Uma comunicação Que não deu certo Olha Comunicação com o cliente Está ruim O cliente não está entendendo a gente Ou Algum Alguma desavença Que teve Olha Fulano Falou que ele Vem trabalhar Não veio Então é A retrospectiva É a hora de você Lavar a roupa suja E de certa forma Para evoluir Não para apontar erros E falar Olha Fulano Fulano está aqui Mas ele que não fez nada Não Pelo contrário E de repente Pode ser Pode ser que O problema seja uma pessoa E você vai descobrindo A retrospectiva E conseguir De fato Trocar essa pessoa Então São casos Que podem acontecer É isso aí Inclusive Eu já vi Já vi Tester Rolar Numa retrospectiva O tester Ser o cara Que foi eliminando É Normalmente A retrospectiva Ela é longa Nas primeiras Sprints Depois Elas tendem A ser menos Demoradas Mas é bom Que elas sejam feitas Em todas as sprints Em todas as playlists As primeiras sprints Elas tem Elas tendem A ser mais Complicadinhas Mas com o tempo O time vai Criando facilidade Para mensurar Tarefas Vai criando facilidades Ou entrando na rotina De fazer as deles Nos mesmos horários Esse é o ponto importante As deles Tem que se correr Nos mesmos horários Porque se cada dia Fica um horário Você não tem Comprometimento A retrospectiva É feita por todos Envolvidos no projeto Sim Por todos Porque imagina Que Isso também acontece Normalmente As planings Elas são Ela é Ela é a mais importante Das cerimônias Por ter nela A retrospectiva Do que já aconteceu antes E o planejamento Do que vai ser feito depois Se um dos Integrantes do projeto Não está na mesma página Do que aconteceu antes E do que aconteceu depois Provavelmente A próxima planing Ele vai errar Na mesma coisa Que ele errou Na passada E não vai estar Na mesma página Do que vai vir a acontecer E aí O que acontece No meio De uma dele Entra a pessoa Que não apareceu Na planing Estou contando Um caso real Não está entendendo nada E aí Enfim Sai falando Sai pedindo Coisa Que enfim Já foi decidido Na planing Então Vira aquele negócio Ter que explicar novamente O que foi feito O que estava sendo feito E já viu isso acontecer Várias vezes E aí já não vira Mais uma dele Vamos passar aqui Um pincelado Outra coisa importante É o Burn Down Burn Down É um gráfico Que permite Você acompanhar Como está a evolução Da sua planing Da sua sprint Então se você tem Uma sprint De 15 dias E você tem 90 horas Para você fazer De tarefas Você tem um gráfico Mostrando de 90 horas Até 0 horas E como é que está o andamento Disso daí Ao longo dos dias Então Você tem o Scrum Master Como eu falei Você tem o Product Owner Você tem o Scrum Team São os três papéis As cerimônias A gente tem A planing O daily A retrospectiva E o Review Meeting Review Meeting É basicamente Antes Você faz ele Antes da retrospectiva Que você faz Uma apresentação Ou uma entrega Uma simulação Do que você está entregando Esse é um Que geralmente As pessoas tiram Não é comum Você ver Nas empresas Utilizando O review Sim Aí entra O último passo Que faz parte Do Scrum Ou da Minotologia Ágil Que é o Planning Poker O Planning Poker Como o Aleph Perguntou Como é feita A pontuação Né Ela pode envolver Mais pessoas Mas o intuito dela É você Mensurar O tempo que você Vai gastar Em casa Atividade É comum Você ter Várias pessoas Fazendo essa Votação Essa votação Ela segue Vários formatos O mais popular Dos formatos É o formato De Esqueci o nome Do formato Agora Você lembra No nome do formato Da pontuação Me deu um branco Putz O nome do formato Logo O formato Eu lembro O nome dele Cara Tá na ponta Da língua De pontos Eu posso Na story Depois Mas você pode Pode seguir De várias formas Você tem Você pode Usar baralho Você pode Riscar no papel Tem ferramentas online Pra fazer isso Basicamente É você definir Quantos pontos Você gasta Naquela atividade Tem gente que usa pontos Tem gente que usa hora Eu prefiro usar tarefas Em horas Porque se você usar pontos No final Você vai acabar Convertendo isso em horas A sua cabeça Não vai conseguir Pensar em pontos No final Você vai converter Em horas Por quê? Porque De fato São 15 dias Então não adianta Você querer Fazer em pontos Porque você vai ter que Transformar 15 dias Em pontos Pra saber quantos pontos Você tem E aí você vai pegar Uma tarefa E transformar horas Em pontos Pra saber quantos pontos Ela deu Então Minha dica é Já faça em hora Que você não vai ter problema Porque Existem pontuações malucas Tipo Olha Nosso sprint Cabe 23 pontos Então vamos fazer Até 23 pontos 3 pontos É um dia E aí você vai fazer A conta De bolo Se 3 pontos É um dia 2 pontos É meio dia 1 ponto É metade De meio dia E você chegou Em horas Do mesmo jeito Eu acho que a cabeça De deve Pensa mais em horas A cabeça das pessoas Pensa mais em horas Então querer inventar Uma forma de pontuação A menos que o seu time Já esteja maduro Pra isso Eu acho Besteira Eu faria Em horas Não vai ficar assertivo Também Porque Imagina que 1 ponto 2 horas 2 pontos 4 horas 3 pontos 8 horas Mas você tem uma tarefa Que você sabe Que vai demorar 5 Tipo Você vai colocar Pra mais Com certeza Você vai colocar Pra mais Do que pra menos Enfim Não fica Pra gente que é dev É mais fácil Falar horas E aí você coloca De uma forma Não fica justo Não fica justo Exatamente Então A minha reação Seria fazer O Plane em Poker Em horas E a ideia Do Plane em Poker É todo mundo Dar as suas considerações Olha Pra essa atividade De criar o botão salvar Do Terra de Login Eu, Fernando Gasto 2 horas O Arthur vai falar Olha, eu gasto 4 O Alif vai falar Olha, eu gasto 8 Bom Então a gente tem Um extremo Dois extremos aqui Eu falei 2 E o Alif falou 8 Por que que eu tô Considerando 2? O que que eu vi Que tá tão fácil assim? E o Alif Vai ter que justificar Porque o que que ele Viu que tá tão complicado? Porque as vezes Ele pode ter visto Uma complicação Que eu não vi E eu posso ter visto Ou já ter facilidades Dentro do código Que eu sei Que isso vai ser rápido Então é o momento De todo mundo Se conversar E falar Olha, beleza Então vamos na metade aqui Vamos Nas 6 horas Porque realmente Tinha coisa mais complicada Mas também tem coisas Que já vão estar fáceis Então é o momento Dos devs se interagirem De discutir E chegar Num censo Eu fiz uma Plane hoje Eu fiz um Plane em Poker hoje Foi bem bacana Porque foi o primeiro Desde que eu comecei Na empresa E foi uma das primeiras coisas Que eu quis adotar A aplicação Mas um pouco mais rigorosa Da metodologia ágil Dentro do projeto E hoje então Eu fiz a primeira Plane no projeto E amanhã Eu já tenho a primeira dele Show Nesse ponto que o Fernando falou Entrou um pouco Do que a gente já disse Antes de mensurar Esforço e tudo mais Porque Eu acho que Vamos supor que você Tem uma situação De que seu time Tenha um extremo Ele tenha júnior Ele tenha pleno E ele tenha sênior Vamos supor que você Está numa Numa Plane E quem vai desenvolver Vai ser o sênior Por conta disso Você vai colocar Mais Menos horas Nas atividades Porque ele é sênior Eu acho que isso Não estaria correto Por isso que existe O Plane em Poker Porque aí você coloca Uma média E assim a hora Sai mais assertiva Vamos supor que você Consiga desenvolver De forma mais rápida Aí sim Você vai lá Conseguir pegar o que está Em backlog Mensurar de novo E entra Nessa sprint Isso vai entrar Um pouco da maturidade Do time Porque Eu já trabalhei Em times Onde as tarefas Não eram designadas Os posts Eles estavam lá Você olhava para ele Falava Eu vou fazer esse Pegava aquela tarefa Marcava com você Botava seu rostinho lá E pegava para fazer E fazia Eu acho que Esse é o mundo ideal Onde todo mundo Tem capacidade De fazer todo mundo Independente Da velocidade Independente Da sua velocidade De fazer aquilo Se você conseguir Pegar qualquer tarefa Para fazer E conseguir fazer No tempo Ok Muito bem Agora Já vi casos Onde a gente Determina Olha Fulano vai fazer isso Fulano vai fazer isso E Beltran vai fazer isso Por quê? Porque eu já sei Que esse cara Vai fazer isso Muito mais rápido Então ele já tem Uma tarefa designada Mas se ele acabar E quiser pegar outra Que o outro ainda Não pegou Tudo bem Aí é maturidade Do time Maturidade de gestão Para poder ter Esses cenários Beleza pessoal Já estendeu aqui Olha Viu um bate-papo De 40 minutos Quase hoje Mas eu acho Que é um assunto bacana Eu acho que Vale o esforço aqui Agradeço a todos Que ficaram até aqui E a gente se vê amanhã Às 9h41 Isso aí Fala galera Tchau, tchau